Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Tudo bem com vocês? Olha, a gente de novo arrebentando com as bactérias e agora, ó, reprodução. Ei, Alfredo! Ei, Jéssica! Não se aperrei, não, porque hoje nós vamos resolver um dos principais assuntos relacionados às bactérias, que é a reprodução desses caras. Importantíssimo! Então, se liga aqui, porque o Bilbil sabe. Agora, antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, faz os teus comentários e manda tuas dúvidas, porque aqui eu quero resolver teu problema de forma objetiva e rápida pra você. Roda a vinheta! Galera, as bactérias ainda, continuando aquele vídeo massa que nós vimos na aula passada. Então, não se desespere, porque o nosso objetivo aqui é resolver esse problema rapidinho. A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. Primeira coisa que eu preciso saber, a reprodução sexuada e assexuada para organismos pluricellulares, ela se caracteriza na formação de gametas, beleza? Na assexuada não participa gameta, enquanto que na assexuada ocorre a participação dos gametas. Perfeito! Só que nós estamos falando de quem? Das bactérias. E a bactéria é um organismo unicellular. Se ela é unicellular, eu não tenho como formar gameta. Já pensou a bactéria? Ai, vou formar um gameta. Se ela formar um gameta que é uma célula, é outra célula. Deu pra entender a parada? É outra bactéria. Então, não pode, não vai ser assim. Então, no caso do processo de reprodução assexuada, não envolve a troca de material genético. Como é que ocorre isso, Bil-Bil? Eu tenho uma bactéria e essa bactéria duplica o seu material genético. Ao duplicar o material genético, o que é que eu vou ter? Esses dois carinhas aqui. E eles promovem a divisão da célula. Nesse caso, a gente vai chamar de divisão binária, sissiparidade. Cuidado. Uau! Por que cuidado, Bil-Bil? Porque é importante que vocês saibam que, embora apareça uma mitose, isso não pode ser caracterizado como uma mitose, Alfredão. Por quê? Preste atenção no seguinte. Esse carinha não tem carioteca. E um dos eventos característicos da mitose é a cariocinese. Deu pra entender a parada? Então, a cariocinese é um evento característico da mitose, que é a separação do núcleo. Se ele não tem carioteca, como é que vai se separar? Deu pra entender a parada? Tranquilo. Então, embora assemelhe-se com a mitose, que duplica o material, forma células iguais, não é uma mitose. Beleza? Agora, quais são as vantagens, então, de uma bactéria realizar a reprodução assexuada? Preste atenção. Imagina que uma bactéria chegou no seu organismo. Uma. Uma só. Se ela chegou aí, como é que ela vai reproduzir? Se ela dependesse de uma outra. Então, qual é a vantagem de uma reprodução assexuada? É formar novos indivíduos, mesmo tendo um só. Ou com a participação de um só. Beleza? Só que olha a brincadeira, olha a brincadeira. Preste atenção. Ela está reproduzindo, formando vários indivíduos idênticos. Todo mundo igual, todo mundo igual. É, todo mundo igual. Já pensou o que aconteceria se o ambiente mudasse e se tornasse desfavorável? Pois é. Se tornar desfavorável para uma, é para todo mundo. Vai morrer todo mundo. Vou matar todo mundo. Não está entendendo a parada? Não vai ser bom. Então, mesmo essa carinha iniciando a reprodução de forma assexuada, o objetivo é, lá na frente, começar uma reprodução o quê? Sexuada. Sexuada, formar vários indivíduos, para lá na frente realizar a reprodução assexuada. Para quê? Para haver variabilidade genética. Então, logo, na assexuada não existe variabilidade genética. Foi ou não foi? Então, qual é a vantagem da reprodução assexuada? Primeiro, a gente aumentar a quantidade de indivíduos. Ponto. Beleza? A vantagem seria essa. E qual é a desvantagem? Não tem variabilidade genética. Beleza isso? Tranquilo? Então, sobre assexuada, alguma dúvida? Não. Então, corre e já vê o nosso próximo vídeo. Para quê? Para você estudar a reprodução sexuada. Então, se liga aqui, porque o Bilbil sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E por hoje, é um K, é um B, é um Osso. Caboce!